Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão por aí? Tudo jóia? Gente, hoje eu trouxe uma receitinha daquelas mais, mais simples que você possa imaginar. Tá afim de comer um bolo, gente, de chocolate, com a cobertura também super facinho, aquele bolo de caneca, gente, que vai no micro-ondas, que leva dois minutinhos só pra ficar pronto e você vai se deliciar porque ele é muito bom. Então, meus ingredientes estão aqui. Eu vou preparar nessa vasilha porque ela é maior, é melhor pra mim mexer, mas poderia tá preparando a própria caneca que você vai usar, tá? Então, vamos começar a fazer nosso bolo de chocolate de caneca que vai no micro-ondas e fica pronto com dois minutinhos aí, gente. Fiquei tão emocionada que quase que não saiu a palavra certa. Vamos começar, gente, ó. Na minha vasilhinha eu vou estar colocando um ovo. Ó, gente, um ovo só que eu vou colocar. Ele tá meio estouradinho porque eu tirei aquela felipe, pra não ficar aquele cheirinho desagradável de ovo, tá? Ó, vou colocar aqui também o meu leite. Três colheres de leite. Eu vou colocar tudo aqui e depois eu vou mexer. Três colheres de leite. Tudo três. Três colheres de óleo. Ó, nosso bolo de caneca. Três colheres de açúcar. O açúcar também é envelotado, gente, mas não tem problema. Ó, meu chocolate em pó, cinquenta por cento. Hum, que cheirinho bom. Eu passei ele na peneira, gente, pra que ele soltasse. Vocês sabem que o chocolate de cinquenta por cento, ele... Esse de chocolate em pó, bem em pózinho mesmo, né? Cinquenta, setenta, cem por cento. Eles são, né, chatinho pra dissolver. Então, é bom que você passe na peneirinha pra... Pra que saia aquelas pelucinhas chatas, desagradáveis. Gente, eu coloquei três colheres também de chocolate em pó. Não sei se eu falei. Se eu esquecer de falar alguma coisa, corre lá na descrição, tá? Lá eu nunca esqueço. Lá, como que tem que colocar tudo? Tintinho por tintinho, então lá pode ter certeza que lá é garantido. Não vou esquecer. Mas, se acaso, você achou, ficou com alguma dúvida aí, me pergunta nos comentários, tá? E três colheres de farinha de frigo. Ó, já vou colocar meu fermento em pó também, que é uma meia colher de chá. Não vai esquecer, ia fechar, tá? Senão o seu bolo vai transbordar lá dentro do micro-ondas. Ó, agora aqui, gente, é só mexer pra misturar o nosso bolo. Nosso bolo de chocolate aí. De micro-ondas, gente. Nosso bolo de chocolate de caneca. E vai ao micro-ondas. Feito no micro-ondas por dois minutinhos. O meu, como é temperatura, gente. Ui, já que derrubei tudo aqui. Caiu de volta. Gente, caiu de novo. Esse chocolate empada nada. Deixa eu lembrar aqui, o que eu tava falando. Ah, é. O meu micro-ondas, ele é uma potência máxima. Vou deixar na potência máxima. Então, vai dois minutos só. Dois minutinhos só. Ó. E já fica pronto o nosso bolo. Esse bolo de caneca que é pra aqueles dias que você tá morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate. Mas tá com preguiça de bater massa, de assar no forno convencional. E que é pra ontem. Entendeu? E às vezes você chega do trabalho aí, pra almoçar, né? Almoça e fala, hum, vontade de comer um docinho. Vou vontade de comer aquele bolo de chocolate gostoso. Aí você faz isso aqui, que isso aqui é rapidinho. Porque daí, lógico, você vai vir do trabalho e almoçar, você não vai ter tempo. Né? Ele nunca tem tempo. Então, faz isso aqui, que isso aqui você vai ter tempo. Ficou bem escurinho nessa massa, bem batidinho. Eu vou tá colocando na minha caneca. Aí a caneca... Eu vou limpar a mão ali, gente, porque, ó. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas baguncei aqui, baguncei a mão. E vou pegar uma colher. Uma colher aqui pra mim, que tá colocando na caneca. Caneca não precisa ser um tá, não precisa ser nada, porque você vai comer nela. Então, você não vai desenformar. Tá pronto aqui. Bati nossa massa do nosso bolo de chocolate. Agora eu vou colocar na minha caneca. Eu só vou pegar lá uma colher. Ó, gente, peguei na minha colher. Agora é só colocar, ó. Você coloca aí. Pega uma caneca, gente, bem grande, tá? A caneca maior que você tiver aí, que você vai ter que pôr até a metade, ó. Não vai me encher de massa aqui, porque quando crescer, isso aqui vai transbordar pra fora. Então, tá no cuidado aí. Se você não tiver uma caneca grande, pega duas canecas, gente. Divide aí. Faz em duas. Faz dois bolos aí de caneca, tá? Ó. É que a minha é bem grande. Então, minha coube inteira vai ficar assim. E vou levar no micro-ondas ali por dois minutinhos. Você vai ver que já vai ficar pronto. Ó, gente, coloquei aqui. Agora eu vou ligar meu micro-ondas. Ó, dois minutos e... Agora é só esperar, gente. Os dois minutinhos passaram. E a gente vai fazer, então, a nossa cobertura. Gente, a cobertura, na verdade, eu só vou colocar leite condensado e granulado, que vai dar um sabor maravilhoso. Ó, gente, dois minutos, já ficou pronto. Tá bem quentinho, ó. Ó, não falei que ele cresce horrores. Então, por isso, metade só, tá? Não coube numa caneca. Se você não tiver uma caneca grande, pega duas, gente. Pega duas pra não fazer aquela bagunça, aquela sujeira. Ó, eu vou dar uma cutucada aqui, ó. Nele, no nosso bolo de chocolate. Pra que entre a nossa cobertura. Gente, a cobertura, você faz da maneira que você quiser. Eu tô dando uma opção bem gostosa pra você. É bem facinha. Não precisa nem... Nem, como que se diz? Se preocupar com fogão, tá? Pegue leite condensado, gente. Com ele ainda quente, ó. Apesar que o meu leite condensado, ele tá na geladeira. Tô olhando aqui pra ver se tá tudo ok. Que isso tá gravando certinho. Tá gelado, gente, ó. Então, ó. A textura dele. Tá bem grossa, ó. Mas pode ser esse leite condensado na temperatura ambiente que você tem aí, tá? Você pode colocar. Como o bolo tá quente, ele vai dar uma dissolvida. Mas ó que bonito que fica. Parece uma cobertura. Eu amo. Eu faço sempre quando eu tô com vontade de comer. Tô com aquela preguicinha, sabe? Eu faço aqui em casa. Ó. Agora você joga uns granulados aqui por cima. Só pra enfeitar. E vamos provar essa delícia de bolo aí de caneca, gente. Que vai no micro-ondas. Dois minutinhos. Dois minutos. Você não vai dar dois minutinhos? Lógico que vai dar dois minutinhos. Ó. Deixa eu só endireitar ele aqui pra ele não cair. Pra não cair a cobertura aqui, ó. Ó, gente. Então, vamos experimentar pra ver se ficou bom mesmo. Ó, maciei, gente. Que delícia. Ó. Hum. Pensa num bolo macio, gente do céu. Não é porque foi assado no micro-ondas que não fica bom. Fica muito macio, gente. Hum. Hum. É de delirar, gente. Fica muito bom. Hum. Delícia. Ó. Hum. Gostou, gente, da receitinha? Curta o vídeo. Comenta. Compartilha e se inscreve aqui no meu canal. Eu ia fazer um coração, gente, mas... É na caneca mesmo, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Ó. Que delícia. Meu Jesus. Pai amado. Tudo que eu pedi. Um ar a 10. Não há vontade de comer um docinho. Ó. Um bolo, né, gente? Ó. Muito bom demais. Faça aí na casa de vocês. Depois corre nos comentários e me diz. Como ficou seu bolo? Ficou bom? Ficou gostoso como esse aqui? Hum. Que eu pudesse mandar pra vocês aí. Pra vocês experimentar. Espero que não é possível, né? Mas faz, gente. Faz aí. Depois me diz. Opinião. Você sabe, né? Que é opinião. É muito importante pra mim, tá? E é isso, gente. Também, gente. Não esquece. Tem uma chavinha lá. Tem um coraçãozinho. Carinha do lado da Remix. Compartilhável. É um valeu. É um valeu demais. Você compra esse valeu demais. Você entra lá. Você faz uma compra pelo Google. A quantia que você quiser. É a partir de dois reais, gente. Vai até 500 reais. Que beleza. Que beleza. Ai, se alguém me desce. Não valeu demais de 500. Ai, vai ficar louca de felicidade. Mas se você só tem dois reais. Quer ajudar o canal? Corre lá, gente. Não importa o valor. Não importa se você queira ajudar o canal, tá bom? Então corre lá. Compre o valeu demais. E manda pra mim, tá? Ó. Vou ficar muito feliz. Então, é isso. Seu nome vai ficar lá. O nome do Dan. Seu e-mail ali. Não do seu e-mail. Todo mundo tem um canal no YouTube, né? Tipo, tem aquele, né? O perfilzinho ali no YouTube. Vai ficar ali. E com o valorzinho que você colocou, tá? Aí eu vou deixar lá no topo. Fixo lá no topo. Primeiro. No primeiro comentarinho ali, tá? Então corre lá. E me presenteie com o valeu demais. Porque eu vou ficar muito, 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 ó. Muito feliz. Vocês não tem noção. Pode só contar o que vocês quiserem, gente. Agora, eu tinha que tocar aí no teu coração. Você me manda, tá? E é isso, gente. Também tem opçãozinha. Quando você compra, tem opçãozinha de um lápis. Tem um lápis pra você escrever uma mensagem pra mim. Escreve o que você quiser, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bolo aí. Que vai dois minutos. Dois, dois minutos. Você prepara essa delícia de bolo de chocolate. É muito bom. Com cobertura facinho também, né, gente? A cobertura, na verdade, é opcional. Eu trouxe isso aqui pra você ver. Quando a gente quer comer um bolinho aí com a cobertura bem gostosa. E é isso que eu faço. Tem, gente? É facinho. Mas não gostou dessa cobertura? Faz aqui no que você quiser, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Um grande beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Se você quiser. E tchau, tchau.